A Rosinha agora pega o ovo mesmo Um ovo mesmo, vai Mãe, mamãe Ela quebrou e enxugou a casa No Bia, pega o ovo mesmo, Bia Não, Bia Não, ovo mesmo Não, Bia Quando você realmente quer o ovo Você acha que eu ia mesmo fazer Esse é mais emocionante, não? Mas a sensação é boa, né? O Gabriel ficou procurando, viu? A cara dele olhou assim pra ver Como você não tá acreditando? Eu não acredito É um chocolate Vou ler em Recife, foi? Vou ler em Recife, foi? Gostou, bebê? É o Bateu, é o Bateu lá Vagama Menina, você tá cada pancada Eu acho que o ovo é de pedra Essa foi engraçada Essa foi ótima Mãe, eu queria que fizesse o bico Ou se foi Eu mesmo, porque as pernas de escorreram Eu vi a casca também Cadê? Ô, Bia Olha, ele foi recife, abri a praia Ó, até o fone Foi dar o bico Hein? Foi dar o bico dos Estados Unidos Ah, foi? Vai Cuidado Ei, peraí, peraí Eu não quero soltar você que você cai Peraí Não puxa e que cai Peraí Quer mais café? Não Peraí Vá, vó Oi Oi O que? Já? O que? Ó Ó Qual é a outra, Bia? Qual é que tem a outra? Vamos ter uma conversa, nós dois, aqui Não adianta A gente não adianta A gente não adianta A gente não adianta A gente não adianta Aí, Bia, a Bia A Bia, lê a outra, Bia Bia, lê a outra Bia, lê a outra Tá procurando Lê aí Tá procurando É o pior, né? Pega ele, irmão Socorro, vovô Marinho Chega, meu amor Socorro, vovô Marinho Ele tá pedindo socorro Socorro, vovô Marinho Ó, é o pinguim da Mari Da Ó, é o pinguim da Zeca Meu amor, que bom Vai pra jampa